Tu és divina e graciosa, está tua majestosa No amor por Deus esculturada E formada com ardor Da alma da mais linda flor de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante e bela Teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado Sob a rosa e a cruz do afante peito teu Tu és a forma ideal, está tua majestral A alma perenal do meu primeiro amor O sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação Que todo o coração se luta de um amor O riso afeador em sândalos olentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flor Eis, lácteia estrela, és mãe da realeza És tudo em fi que tem de belo Em todo resplendor da santa natureza Perdão Perdão Se uso confessar-te, eu hei de sempre amar-te Ó flor, meu peito não resiste Ó meu Deus o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar Em esperar em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurando aos pés do anipotente Em preços comoventes de dor E receber a unção da tua gratidão Depois de remir meus desejos em nuvens De beijos e de envolver-te até me padecer De todo o fenecer De beijos e de envolver-te até me padecer